Mateus capítulo 26 O plano para matar Jesus 1. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos, 2. Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no Palácio de Caifás, o grande sacerdote, 4 e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. 5. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus em Betânia 6. 7. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. 8. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, que desperdício! 9. Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna, e o dinheiro, dado aos pobres. 10. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. 11. Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. 12. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. 13. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas traz Jesus. 14. Então um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. 15. E ele disse, Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. 16. E daí em diante Judas, ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora Páscoa. 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? 18. Ele respondeu, Vão até a cidade, procurem certo homem e didam. O mestre manda dizer, A minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. 19. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. 20. Quando anoiteceu, Jesus e os doze discípulos sentaram para comer. 21. Durante o jantar Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. 22. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar, O Senhor não está achando que sou eu, está. 23. Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. 24. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas há daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. 25. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está. Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é você mesmo. A ceia do Senhor. 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, Dizendo, Peguem e comam, isto é o meu corpo. 27. Em seguida, Pegou o cálice divino e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, Dizendo, Bebam todos vocês. 28. Porque isto é o meu sangue, Que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. 29. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberé deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu pai. 30. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o monte das oliveiras. 30. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram, Não sabemos o que aconteceu com Moisés, Aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, Faça para nós deuses que vão à nossa frente. 31. Pois Arão lhes disse, Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, Os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. 32. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. 34. Ele pegou os brincos, Derrepeu-os, Derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, Povo de Israel, Estes são os nossos deuses, Que nos tiraram do Egito. 5. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, O Senhor. 6. No dia seguinte, De manhã cedo, Eles trouxeram alguns animais para serem queimados, Como sacrifício, E outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber, E se levantou para se divertir. 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Desça depressa porque o seu povo, O povo que você tirou do Egito, Pecou e me rejeitou. 8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, Fizeram um bezerro de ouro fundido, E o adoraram, E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, Os deuses que os tiraram do Egito. 9. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. 10. Agora não tente me impedir, Pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. 11. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse, Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, Que tiraste do Egito com grande poder e força? 12. Por que deixar que os egípcios venham a dizer Que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. 13. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes, Quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes Toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. 14. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo A desgraça que havia prometido. 15. Moisés desceu do monte, carregando as duas placas de pedra Com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. 16. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. 17. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. 18. Moisés disse Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. 19. Quando Moisés chegou perto do acampamento, Viu o bezerro de ouro e o povo, que estava dançando, e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. 20. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, Queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. 21. E Moisés disse a Arão O que é que esta gente lhe fez, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? 22. Arão respondeu Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. 23. Eles me disseram Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses, que sejam os nossos líderes. 24. Aí, eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo, e saiu este bezerro. 25. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. 26. Então, ficou na entrada do acampamento e disse Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, 27. E ele disse O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. 28. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3 mil homens. 29. Moisés disse aos levitas Hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E, porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma benção. 30. No dia seguinte Moisés disse ao povo Vocês cometeram um pecado horrível. Porém agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. 31. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. 32. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. 33. Então o Senhor disse a Moisés Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. 34. Agora vai e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. 35. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 33. Deus manda o povo de Israel sair do monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés. Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes. 2. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os periseus, os evéus e os jebuséus. 3. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. 4. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. 5. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. 6. Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. A tenda da presença de Deus. 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. 8. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. 9. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. 10. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. 11. Porém Josué, filho de Mun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. 12. Deus promete estar com o seu povo. 12. Moisés disse a Deus, o Senhor. 13. É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. 14. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. 15. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. 14. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. 14. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. 15. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. 16. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. 17. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. 18. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. 19. Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. 20. Disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. 21. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. 22. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. 23. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. 24. Depois tirarei a mão, e você me verá o meu rosto. 25. Depois tirarei a mão, e você me verá o meu rosto.